Amiga, pra te chorar, o que foi? O que que aconteceu? Não, agora é sério, peraí. Eu não sei mentir, eu não sei mentir! Amiga, olha aqui pra mim. O que que aconteceu? Olha pra mim. O que que foi? O DG perguntou pra mim quem que possivelmente ia votar nele. Naquele dia que a gente tava na jacuzzi conversando. Eu não sei mentir, eu falei pra ele o quê? O quê? Que surgiu dois nomes, Arthur e DG. Eu tô mentindo? Não, surgiu o nome aonde? Quem falou? Na jacuzzi. Eu falei de nome na jacuzzi? Não, Lina! Eu falei pra ele que... Possivelmente. Eu falei que não votaria nele, você falou que não votaria nele. A Lina cogitou. Eu falei que eu não votaria nele nesse momento. Mas você cogitou, Lina. Mas você é bem... Nossa, Jessi... Ai, gente, eu tô bêbada. Nossa, pelo amor de Deus. Não, Jessi, pelo amor de Deus, que palhaçada, sério. Ah, então tá, gente, eu errei e aí é isso. Não, olha pra mim. Não, tá bom, tá bom. Olha pra mim, amiga, eu não tô com regulação. Falei, eu falei isso. Olha isso aqui, menina. Pra você poder me ajudar, olha aqui. Mas a gente conversa, né? Não, olha aqui, só olha, então. Só olha, Nayara. O assunto chegou, hein? O bagulho fica... Chegou mesmo. O assunto chegou mesmo. Amiga, vamos deixar pra falar amanhã. É, amiga, por favor. É pra ela dormir bem, senão ela vai dormir pensando nisso. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Nadia, Jessi, você falou... Jessi, Jessi, presta atenção. Você falou que não acha errado o que você fez. Só estamos te explicando que está errado sim e que você não repita isso. Porque se você não acha que está errado, você vai fazer novamente. Vamos dormir. Ok, mas a questão é só a seguinte. Eu não posso falar sobre isso com o DG, mas se fosse com outra pessoa, eu poderia falar. Não, amiga, eu já falei de intenção de voto sua pra alguém aqui. Ok, eu entendi, Lina, eu entendi. Eu errei. Então, se vocês têm opções de voto, tendências de voto, não falem para mim, só isso. Eu jamais exporia você, é só por isso. Mas eu não quis te expor. Não, você fez, você sabe, você expôs duas vezes. Mas não foi intenção não. Mas você expôs duas vezes. Ok, Lina, desculpa. Fiz, fiz, mas não foi de propósito. Eu não planejei fazer isso. Não é que planejei. Não, não é sobre isso. Então, é isso que você... Jessi, não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu não fiz de propósito. Eu sei que não foi de propósito, mas foi... Você expôs, me expôs, duas vezes diante do Deixei. Precisava você ter feito isso duas vezes. Ok. Ok, ok, ok. Ele vem, você fala assim, é, realmente, o assunto chegou. Aí depois ele e o PH foram pra lá, meu irmão, quem pegava mais urso. Eu falei, cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A Jade falava assim, agora é minha vez. Não é nada, não é nada. Não tô competindo, não, pô. Pergunta pra Jade quando ia descer. Não, mas não era pra ver disso. Não era por causa disso. É que a gente ficava o maior tempão ajustando o ursinho. Quando o ursinho tava, tipo, pra gente pegar. Olha aí, cara. Olha aí o que ele falou agora. A gente ficava o maior tempão ajustando o ursinho. Pra gente pegar. Aí ela não vai saber. Esse é um chato pra c******. Não, continua, continua. Tá maneiro, vai. Continua aí. Vocês fazem todo o dia inteiro. Tá usando uma mulher brincadeira do ursinho, pra gente pegar o ursinho. Não, é uma zoeira sadia quando você não é o foco da zoeira. Cara, c******. Pô, mas quando é o ursinho, por exemplo, eu sou o dia inteiro. Olha aqui, ó. Vocês fazem isso o tempo todo. Do jeito que você colocou agora, parece que a gente, eu e o Scooby, fica o dia inteiro zoando os dois. Mas não, a cada momento é um chato. Na maioria é vocês. Na maioria é, porque a gente não pega a pilha igual a eles. Igual o... Eu pego a pilha, pô. Depois eu falei isso o que você dá. O nome disso é bullying na infância, é bullying. O que é na infância na bullying? Nós vamos brincando com o quê? Com o Neodulsinho. Que ele brincou no jogo. Ah, então eu não posso brincar, então. O que aconteceu aqui, foi que ele estava sendo zoado o tempo inteiro, e ele não estava conseguindo falar. Tranquilo. Até a hora que eu entrei. Foi isso que aconteceu. Mas olha só. Não, não, mas olha só. Em nenhum momento eu falei bullying, mano. Não, mas eu não me perdoa. Saiu da minha boca. Achei que você estivesse no teu lugar curtindo, como a gente sempre curtir uns ao outro. Mas saiu da minha boca. Tudo certo. Mas saiu da minha boca. Mas por que você está brava comigo? Ah, pô, no dia que ele ficou me zoando o dia inteiro, você não entrou na minha conversa. Você não está vendo que ele não está gostando? Que você não está bolado com ele? Não rolou isso, velho. Ah, eu vou dar para ela, porque... Na hora passada, achei que se ela ganhasse, ela ia dar para mim, então... É, aguente as consequências depois. Ah, é isso, o jogo é isso. É isso. Escolha, igual você falou. É isso aí. Não adianta você ficar porra, mano. Você me deu o primeiro monstro. A gente daria o segundo, o terceiro, o quarto? É isso, então pronto, está tudo certo. Foi um jogo, vambora. Está tudo certo, exatamente. Vambora. Não adianta você ficar porra comigo? Não estou porra. Não, imagina se estivesse. Ah. Quem me deu o primeiro monstro foi você. Então pronto. Então é isso, quem começou foi você. Todos os outros. Então pronto, pô. Então vamos até o fim assim. Quem quiser bater boca, cara? Acabou que já deu, pronto. Vamos até o fim assim. Então pronto, até o fim. Vambora. Eu já bati três vezes lá e voltei. Ah, e está se achando poderosão por isso? Não, não estou me achando, não. Ah, não. Acabou de falar, cara. Mas você quer até o fim? Vamos até o fim. Vamos embora. Vamos pro quarto junto, nós dois. O que você acha? Vamos. Então pronto. Vamos. Acho que é o f*** lá fora? É? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. De três paredões, acho que é o f***. É um c***. Não, não acho que é o f***, não. É um fato. É um fato. Você falou. Você falou e está gravado. E aí? Você falou. Voltei de três paredões. É um fato, p***. Não, não estou me achando, não. É sobre quem sai, né? É sobre quem fica. Tá bom, beleza. Cara... Não, tu sabe o que faz, mas eu confiei na tua palavra. Você não adianta ameaçar, é por causa de um voto, mano. Eu não... Eu ameacei? Eu ameacei? Não, você acabou de ameaçar. Fala a boca, Eli. Você sabe o que faz. Fica quieto, Eli. Fica quieto, Eli. Fica quieto, Eli. Fica quieto. Você não sabe o que ela falou pra mim? Eu só falei, confiei na tua palavra. Não, você chegou feliz pra ela só. Tipo assim, ameaça, ameaça. Você acabou de falar e fez isso. Mas ele tá certo. Ele não tá errado. Ele tá certo, porque eu falei com ele. Eu te ameacei, Nath? Não, não foi ameaçada. Você se sentiu ameaçada? Em momento nenhum. Obrigado, Eli. Só calma. Eu entendi. Calma, mas assim, eu entendo você. Não, agora eu também vou falar, gente. É que eu só vi você chegando fazendo assim pra ela. Agora é minha vez de falar. Posso falar? Sim. Eu realmente falei com você. Realmente. Eu não queria. Foi com muito pesar. Só que pra mim ser neutra, eu não podia ser. Eu falei isso com ele. Eu falei, eu quero ser imparcial nessa votação. Só que eu ser imparcial é eu dar o meu direito pra outras pessoas. Não, você tem seus motivos, Nath. Calma, calma. Outra coisa. São duas pessoas que eu gosto muito. Aí tu gosta muito da Laís, gosta muito de mim. Tá? Eu e Laís num fogo. Quem que tu vai proteger? Laís. É muito óbvio. É, não é tão óbvio assim. É. É óbvio. É porque a pessoa que deita com mim não me protegeu. Você que deita com ele, protegeu ele. Mesmo falando pra mim que não votaria em mim. É só isso. Não queria. Foi devido uma conversa que a gente teve após. Tanto que eu virei e falei assim, vou conversar com ele. Não, você tá certa, Nath. Não, calma. Sabe por quê? Uma coisa que eu não sou é falsa e fingida. E outra coisa também. Eu sinto assim que vocês meninos têm sim se juntado. Inclusive você também, DG. Sinto assim que vocês têm se juntado e criado tipo uma fortaleza sim. Então o que que eu queria saber? Não me inclui nessa isso. Calma. 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 Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Não, não, não. Não é assim não. Você fala meu nome e depois vocês vão me perguntar. Claro que não, Nath. Claro que não. Eu sinto que vocês estão tendo sim essa... Eu não tô dentro dessa fortaleza não. Com certeza não. Eu sinto que vocês estão assim. E o meu medo aqui dentro é o quê? O meu medo aqui dentro é o quê? Querer ficar numa rede de proteção. Você nunca teve? Aqui, você que acha. Porque em certo período eu tive. E o que eu queria ver também com esse meu voto. Eu queria ver se vocês gostam realmente de mim. Tô olhando. Agora escuta. Mas é isso que é importante pra mim também. Você vai ouvir ou você vai querer falar? Você vai ouvir, né? Ou vai querer só ficar falando? Eu não quero ficar batendo boca com você. Eu quero que você escute também. Você só tá falando, só tá gritando. Botou meu nome no meio da discussão que eu não tenho nada a ver. O problema é você e ele. Só que... Eu quero saber, DJ. Já te falei. Qualquer coisa que você quiser saber sobre mim alguma coisa... Eu vou ter você. Entendeu? Eu quero saber a mesma coisa do Pedro. Eu quero saber a mesma coisa. Até por isso também que eu fiz o meu voto. Você tá me julgando? Não estou me julgando. Isso não é um julgamento. Eu acho que os meninos estão numa rede de proteção. Vamos ouvir? Vocês estão unidos, não estão? Não. Vocês estão unidos no voto de vocês. Se a gente tivesse unido, eu teria um voto de alguém. Mas não é isso aí. Estou falando que eu estou vendo e eu tenho o direito de falar o que eu vejo. Você tá estressada. Você tá estressada. Mas eu tenho o direito de falar o que eu vejo. Você tá estressada. Que eu estou no paredão. Que eu quero que saia amanhã. Recíproco. Paravilhoso. Então vamos lá. Eu te acho incoerente por uma série de motivos. Mas eu vou dar uma resumida. Começando pelo que eu já falei. Quando eu tenho um problema com alguma pessoa, eu resolvo com ela. E eu sinto que você não teve essa coerência nas suas escolhas. Eu já te coloquei duas vezes diretamente no paredão. Três vezes contando com essa do telefone que eu atendi. E você já teve duas oportunidades de fazer cócegas assim. De me colocar no monstro. Causar um incômodo. E você não teve. Você pode jamais... Eu já expliquei. Já escutei. Mas essa continua sendo minha opinião. Porque se fosse ao contrário, eu te colocaria na xepa. Mas se você fosse líder, eu te colocaria na xepa. Porque a gente tem um problema. E eu jogo assim, dessa maneira. E a gente tem essa... Cada um tem seu jogo e sua consciência. Exatamente. Exatamente. Te acho incoerente nessa maneira. Com relação ao que você tá dizendo do... De eu não ter te atacado. Bom, já respondi. Não vou repetir para não ficar repetitivo. Essa é minha consciência. Não faria. E voltando para a explicação da Laís. O porquê que eu puxei a Bárbara e não puxei você. Porque sim... Eu era amiga. Não tinha nem como você me puxar. Ah, então pronto. Então, beleza. Então, pronto. Eu tá respondindo. Eu nem lembrava. Então, pronto. Eu nem lembrava. É que ela levantou essa questão. Eu não lembrava. Ela também não lembrava. E eu escolhi a Bárbara. Botei ela no paredão e ela saiu. Eu tô rodeando. Não tem problema com as outras pessoas. O meu problema com a Laís tá muito específico. Foi a questão do monstro. Eu não tenho problema com as outras pessoas. Se você atendesse aquele Big Phones, você me puxaria? Se você atendesse. Se não tivesse sido eu. Você tava aqui deitada. Se eu achasse que era conveniente e era o momento. Eu já tinha conversado isso com o Gustavo. Você não ia ter coragem. Não ia ter coragem. É questão de coragem. É questão de estratégia. Eu não jogo com emoção. Eu jogo com estratégia. E amanhã já é a nossa resposta. Então, pronto, pô. Então, por que você tá ansiosa? Vamos esperar amanhã. Eu tô ansiosa. Tá tudo certo, pô. Eu tô tranquilo. Você já tá mais perto da porta. Se quiser já ir. Não tem problema. Eu deixo você e as damas primeiro. Tá bom. Tá tudo certo. Agora, só fazendo um parênteses. Inclusive, o seu discurso ontem foi super apelativo. Você disse que eu me aproximei de você. Quer dizer, que eu me afastei a partir do momento que você não tinha nada pra me entregar. Ou seja, você não poderia me dar nada. Talvez você não lembre que o momento que eu me aproximei de você, você não tinha nada pra me entregar. Absolutamente nada. Eu me aproximei de você no dia que você deu uma resposta pro Tadeu no Ao Vivo, falando o quanto era difícil a gente chegar depois e você se denominou Blade Blade. Foi naquele dia que, quando acabou o Ao Vivo, eu cheguei aqui fora e falei pra você, cara, achei incrível o que você falou. Era exatamente o que eu queria falar e eu não sabia as palavras certas. Fiquei com medo de me colocar como vítima e eu achei que você foi certeira na sua colocação. E ali a gente começou a trocar ideia, aos poucos, começamos a falar de jogo, começamos a nos aproximar naquele momento. Não tinha nada pra me oferecer, zero pra me oferecer. Quando você foi pra prova do líder e depois você vai ter a oportunidade de assistir, eu fiquei no gramado aqui com o Thiago, torcendo por você. Se eu quisesse, você me desse um anjo, eu ia ficar, pô, tomara que a Jade não ganhe, tomara que a Jade não ganhe, porque ela tem que me dar um anjo. Você não tem que me dar nada. E eu não te forcei nada. A gente tava trocando uma ideia e você disse que você daria um anjo pra mim. Em nenhum momento eu cheguei pra você e falei, você por favor me dá o anjo, eu preciso que você me dê o anjo. Até porque eu tenho pessoas mais próximas a mim que eu poderia ter pedido, mesmo que eles não me dessem. Mas enfim, você foi, ganhou a prova, quando você saiu do gramado, eu te abracei, realmente não ouve a palavra parabéns, mas eu te abracei e falei, você pulou no colo do PA, comemorou, enfim, não teve esse negócio. E você simplesmente, sem trocar nenhuma ideia comigo, zero, você em nenhum momento falou, pô, me senti assim, me senti assado. Você tinha liberdade, a gente já tinha conversado pra caramba. Você sabia o porquê que eu não queria ir no paredão, qual era o meu medo, assim como eu conversei com outras pessoas, que eu tinha medo sim por coisas que tinham acontecido antes na minha vida e eu achei que eu pudesse ser julgado por isso. E aí você, simplesmente, no ao vivo, sem conversar comigo, que você tava sentindo isso ou aquilo, que você tinha mudado de opinião... Não, tudo bem, se você não tiver, se você não tiver nenhum tipo de relação com a pessoa, ok. Mas você sabe, a gente tinha uma relação onde a gente trocava sobre o jogo, onde a gente conversava e onde você sabia quais eram os meus medos. Inclusive, quando você saiu da prova, que eu virei pra você e falei, cara, ferrou, essa semana eu vou pela casa. Você virou pra mim e falou assim, fica tranquilo, que pelo menos pela líder você não vai.